Porque a grande diferença entre um homem pré-histórico e um homem moderno é a educação. Afinal, o que é que tu sabes sobre revistas e sobre comunicação social? Ou também pertence àquele grupo de intelectuais que acham que só se pode escrever sobre grandes pensamentos, ou sobre grandes filosofias e sobre a comunicação social, ou logo, o que é que eles dizem? Além disso, quem é que é que é que escrever sobre mulheres velhas que se recusam a envelhecer? E sobre rapazes pindéricos que lá por ter uma cara e um corpo engraçados jogam que são umas grandes estrelas? Encher a cabeça de merda às pessoas não é jornalismo. Pensas que não sei isso, caralho? Sabes! Sabes! Tu até sabes muito! Criam modelos! Modelos da socialite lisboeta de Portugal! Criam modelos! Música Criei modelos! Música 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 Música